Espada de mais de 2 metros é encontrada em túmulo no Japão, só para vocês terem ideia, então a espada tinha 2 metros e 28 centímetros Eles acabaram não citando o peso aqui da espada no total, mas a gente estima que realmente seja algo muito difícil de um ser humano qualquer poder empunhar O que foi dito a respeito desse descobrimento é que essa espada seria algo relacionado a uma espécie de ritual e proteção, não seria uma espada usada de verdade Mas é claro que a gente pode tentar especular e entender exatamente se isso daí é verdade O primeiro ponto que me chamou a atenção em relação a essa matéria era que inicialmente os pesquisadores disseram que tinham várias espadas e de repente apareceram só com uma Enfim, aqui está o homem comum de braços abertos, tudo bem que o japonês, o oriental em si, acredito eu que ele tem um tamanho um pouco menor do que a média ocidental Mas aqui a gente pode ter uma boa ideia de como que era essa espada e claro que aqui não está o cabo dela ainda, imagina Não sei se o cabo seria aqui nessa região ou se é uma parte mais para trás, enfim Mas só para você ter ideia, então a primeira coisa estranha dessa história é que quando eles desenterraram essa espada que veio junto com um espelho de 5 quilos também, de 60 centímetros Primeiro eles tinham dito que tinham achado várias espadas alinhadas, daí de repente não tinham não, era só uma Era só uma, então, bom, que é estranho, é Mas o que a gente começa a ver também é, se eram gigantes, então por que cargas d'água os gigantes Ó, observe bem, observe bem, rapaz é alto pra caramba aqui Será que ele era muito forte? Eu não sei, eu vejo a mão dele um pouco encurvada aqui Ele parece bem magro, né A gente vê esse outro aqui também, ó, em uma outra foto dele Ó, você vê que ele tem algum tipo de deficiência, né, algo que o impede de andar normalmente Né, o braço dele parece meio torto, a mão dele não se fecha muito bem Então é uma série de deficiências que normalmente os gigantes têm Sem contar que eles normalmente morrem cedo, tudo bem que aquele tá ao lado de dois anões e tudo, né Mas os gigantes eles normalmente morrem cedo, pelo menos esses mais atuais Eles morrem cedo, isso pelo fato de que os órgãos internos normalmente tem o tamanho de um ser humano comum Por conta disso, então o coração, se o cara às vezes é o dobro do tamanho O coração tem que trabalhar o dobro da quantidade para bombear o sangue Os órgãos tem que trabalhar bem mais E isso traz diversos problemas de formação e tudo mais, tá Então, se a gente for comparar esses gigantes aqui mais antigos com uma espada como essa Obviamente que esses gigantes, eles não conseguiriam empunhar uma espada como essas, tá Outro ponto que a gente tem que ver em relação a tamanho, peso e tudo mais É que a gente vê que é realmente uma espada grande Só para você ter uma ideia Uma espada, se não me engano, ela tem em torno de... No Japão, né, uma katana Ela tinha em torno de 90 centímetros, tá A lâmina tinha em torno de 90 centímetros E a gente tinha algumas outras variações, né De, por exemplo, eu sei que a Kodashi Ela tem em torno de 45 centímetros Porque ela é um intermediário entre a espada katana tradicional e uma adaga Ela é considerada uma espada, mas é uma espada menor Para ataques mais rápidos, enfim E a gente tinha espadas maiores Eu até procurei um vídeo para mostrar para vocês, ó Esse daqui é o Masaki Hatsumi, tá Eu vou pôr o vídeo mais devagarinho Para a gente não ter problema com direitos autorais Esse daqui é o Masaki Hatsumi Aqui ele estava bem mais novo, né Ele atuou aqui na série do Jiraya E ele é o criador do Bujikambo do Taijutsu Que é o ninjutsu moderno E ele, especificamente, eu já ouvi, não pessoalmente, mas em vídeo Operando uma espada muito grande Mas assim, era uma espada para um fim específico Se não me engano, talvez seja até para treinamento Mas essa espada chegava a ter quase 2 metros Mas eu tenho quase certeza que era uma espada para treinamento E sim, ele operava com extrema dificuldade Então uma espada de mais de 2 metros Obviamente teria que ser operada por alguém muito grande Então, de primeiro momento A impressão que a gente tem disso daqui É que seria algo ritualístico e tudo mais, né Porém, algo eu digo a vocês A gente tem vários indícios aí na história De gigantes do passado Que conseguiram fazer grandes coisas A gente tem, por exemplo, a Bíblia citando, né Ah, mas eu não acredito na Bíblia Então, mas a questão em torno da Bíblia É que existem muitos outros povos Que relatam as mesmas histórias Só trocando o nome dos personagens Eu tenho argumento para vocês Sobre por que a Bíblia seria original ou não Mas eu não vou nem entrar nesse mérito aqui Quem explica isso muito bem É o senhor Rodrigo Silva Eu comecei a fazer o curso dele A respeito da Bíblia, enfim Mas a questão é A Bíblia cita gigantes Só que muitos pegam e interpretam esses gigantes Que são apresentados ali Para falar homens com caráter grandioso Coisas nesse sentido Abraham Lincoln também chegou a certo ponto A fazer um discurso falando de gigantes Os gigantes que haviam em nossa terra Daí novamente o pessoal pegou e interpretou isso daí Não, são homens com caráter grandioso Então, com exceção de Davi e Golias Que realmente Golias era um gigante forte Que tinha uma armadura gigantesca Uma espada grande e tudo mais Golias era de fato um gigante Então, a gente tem algumas citações Tem muitos relatos de pinturas em cavernas E também descobertas arqueológicas de ossos De gigantes E o que eu tenho a dizer para vocês É o seguinte Por que cargas d'água Quando a gente vê a foto de um gigante Ele é fraquinho para caramba E ainda assim, Marcos Você acredita que essa espada Poderia ter sido empunhada por alguém O cara não tem força para isso O cara não tem força para fazer esse tipo de coisa Aí que eu entro em um ponto bem interessante O homem, o ser humano O homem especificamente Ele teve uma redução muito grande Da testosterona dele Então, você sabia que uma pessoa hoje De vinte e poucos anos Tem a mesma quantidade de testosterona Que uma pessoa de sessenta e poucos anos tinha Há um século atrás Então, essa mesma pessoa De vinte e poucos anos de séculos atrás Ela, com muito menos esforço Ela poderia alcançar uma massa muscular maior Então, se você considera que Talvez esses gigantes do passado E não esses mais recentes Que sofrem apenas de uma doença chamada gigantismo Eles teriam uma carga densa Também de testosterona Proporcional ao seu tamanho Com órgãos Também proporcionais ao seu tamanho Sim, faria sentido Um gigante Levantar uma espada Como essa daqui Só para vocês terem ideia Hoje A gente precisa fazer Academia três vezes por semana No mínimo Ou uma atividade física E mais Uma atividade de cardio Se não me engano São 120 minutos por semana Alguma coisa assim Principalmente para quem trabalha em escritório Mas Tais atividades Não eram tão necessárias assim Em séculos passados Isso porque O corpo humano Naturalmente Ele já tinha uma boa condição Tanto é que Se você for ver relatos antigos Tanto novamente Da Bíblia Quanto de vários outros relatos Você via também pessoas Durando séculos Pessoas durando séculos Pessoas durando séculos Seres humanos Normais Durando séculos Então Eu acredito que Sim Essa espada Ela pode Ela pode Ter pertencido A um gigante Então Segundo pesquisadores Os dois objetos Foram encontrados Durante uma escavação De um túmulo De 1600 anos Chamado Tomio Maruyama Bom, enfim Eu achei que Eles iam dizer Ah, tá Aqui, ó As descobertas oferecem Novas interpretações Sobre o período Kofun Que durou Por volta do ano 300 A 710 Tá Bom, primeiro Eu não acredito muito Nessas datações aí Dos órgãos de pesquisa E tudo mais Mas então A gente está falando De algo Que talvez seja De 1600 1300 Anos atrás Aliás Mais ou menos De 1300 A 1700 Anos Pra trás Ou seja Mais de um milênio Então Se proporcionalmente A testosterona do homem O hormônio masculino E provavelmente Os hormônios femininos Vêm decaindo Gradativamente Com o passar do tempo Existe uma possibilidade Muito grande De De fato Termos Seres humanos Ou Talvez Híbridos Não vou nem Entrar muito Nesse mérito Que fossem capaz De empunhar E utilizar Um artefato Como esse daqui E uma paulada Dessa Num rapazinho Desse tamanho aqui Você sabe Tira a vida dele Rapidinho Então o que você acha Agora a respeito disso Você acredita Que isso daqui Era apenas um artefato Ritualístico Ou você acredita Que isso Chegou a pertencer Alguém Que o Empunhava Para sua Defesa Ou ataque Coloque aí nos comentários E deixa um like Nesse vídeo também Assim você me ajuda Bastante Muito obrigado E até mais O que é isso?